Estamos de volta com os destaques de 2016 e agora a notícia vem de Formosa, no estado de Goiás. Lá um funcionário público que já passou em 22 concursos, isso mesmo, 22, resolveu compartilhar o que sabe de forma gratuita com outras pessoas que também buscam aprovação. Geraldo Batista é pedreiro na cidade de Formosa, Goiás, e pelo menos cinco vezes por semana separa duas horas na rotina para se dedicar aos estudos. Seu objetivo? Passar em um concurso público. Eu tenho essa rotina puxada de estudo porque eu estou me preparando para qualquer concurso a nível federal, então eu quero me sentir preparado para fazer o concurso e aprovar. Eu escolhi fazer concurso público porque eu quero dar uma estabilidade financeira para meus filhos, né? Então, como eu tenho dois filhos pequenos, eu quero que o futuro dele seja um futuro garantido. Além do estudo realizado em casa, Geraldo frequenta um cursinho gratuito, criado e dirigido por Anderson de Paula. Anderson é graduado em Direito e atua como analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele, que já passou em 22 concursos, hoje ajuda outros a alcançar o mesmo objetivo. Minha esposa resolveu estudar para concursos públicos também. Então, ela me chamou para ajudá-la e nós tivemos a ideia de montarmos uma sala, de convidarmos amigos e parentes também para frequentarem as aulas com a gente. A ideia inicial era criar um grupo de estudos pequeno com apenas 10 pessoas. Porém, cada um foi convidando dois, três e o tamanho do espaço para as aulas teve que aumentar juntamente com a equipe de professores. Normalmente, nós utilizamos o fundo da igreja, mas também contamos com pessoas que nos cedem salas de aulas, por exemplo, escolas públicas. O Brasil conta com mais de 11 milhões de funcionários públicos. Opções de cursos preparatórios para passar nos concursos não faltam, mas dependendo do cargo almejado, o investimento pode ser bem alto. Se não fosse esse cursinho, o material que Anderson nos formou nessa, videoaulas, apostila, eu teria gasto hoje por volta de 4 mil reais. Apesar de já ter sido aprovado em tantos concursos, o objetivo de Anderson é chegar a ser juiz. Sendo assim, além de trabalhar, preparar e ministrar aulas, os estudos ainda fazem parte da vida do analista. No mínimo, o aluno precisa ter duas horas de estudo individual, para material teórico, para resolução de questões, mas é importante também que ele defina a área que ele pretende passar, qual é o concurso que ele sonha em passar, e então ele consiga estudar especificamente para esse concurso. No meu exemplo pessoal, eu tenho feito seis horas de estudos por dia, para o concurso que eu ainda almejo. Até hoje, mais de 100 alunos já assistiram as aulas do cursinho. Enoque Fernandes foi um deles, e atualmente aguarda a chamada para o cargo que deseja. Porém, a mensagem que Anderson quer passar não é apenas a do sucesso profissional, mas também a do evangelho. Foi convidado e todos eles aceitaram, e os alunos não adventistas fazem hoje conosco um estudo bíblico, e participam de um pequeno grupo associado ao curso. E você vai conhecer agora a cidade de Pauini, no interior do Amazonas, que por falta de uma faculdade e de emprego, muitos jovens desistem de estudar. E o repórter Ivo Maso foi lá conhecer uma menina que foi atrás de uma oportunidade diferente. A cidade de Pauini fica no interior do Amazonas, mas para chegar até lá, nossa equipe teve que embarcar em um avião de pequeno porte na capital do Acre, Rio Branco. O aeroporto fica no meio da cidade, e não oferece nenhuma segurança aos passageiros, nem aos moradores que atravessam a pista de um lado para o outro. Com menos de 20 mil habitantes, Pauini já foi considerada uma das cidades com maior número de analfabetos do Brasil. Apesar de oferecer nove escolas públicas, não existe nenhuma faculdade. Motivos de sobra para muitos alunos deixarem de estudar antes de terminar o segundo grau. Muitos jovens deixaram de estudar porque não tem expectativa de vida aqui, muitos deles. Não tem condições de ir para o Boca do Acre, para Rio Branco, para Manaus, não tem. Então esses jovens estão aqui a mexer na vida, porque não tem como ter um futuro para eles. No bairro mais pobre da cidade, o som de dezenas de crianças cantando dentro da pequena igreja ecoa pela comunidade, levando paz e esperança aos moradores sem nenhuma perspectiva de futuro. Nós já pensamos em fechar a igreja aqui e abrir em outro canto, porque nós mesmos que vinhamos para cá corremos risco de vida, mas nós vemos que essa igreja é uma luz nessa escuridão. Seu João é construtor de balsas. Em um local improvisado, debaixo de uma lona às margens do rio Purus, ele e o filho mais novo trabalham todos os dias em busca de algum dinheiro para sobreviverem. Até hoje tenho trabalhado assim no pesado porque não tive estudo, né? Quem tem estudo chega de onde quer e eu não consegui chegar de onde eu queria e nenhum do meu filho está conseguindo até hoje. Seu João tem sete filhos. Todos estão na escola. Até o dia em que a situação em casa chega no limite e a família é obrigada a ir em busca do mínimo para sobreviver. Aí nós começamos a passar fome e somos obrigados a ir para o Seringal. Aí passa um mês, dois, aí quando chega aqui o povo não quer mais que o aluno volte a estudar. E acha que não passa mais, aí as crianças desistem. E assim está ficando o meu filho. Em meio a tantas crianças e jovens sem nenhuma perspectiva de vida e neste cenário de calamidade de pobreza que uma jovem, depois de conhecer a Igreja Adventista, alimentou o sonho de cursar uma faculdade de direito. A minha mãe, ela já tem 62 anos, que foi que me criou. E eu quero dar um futuro melhor para ela. Por isso que eu quero estudar. Quando eu cheguei a Pauini para gravar esta reportagem, Flávia nem imaginava que dentro da minha bolsa estava a resposta positiva da Universidade Adventista de São Paulo. Além do trabalho social e espiritual que a Igreja Adventista tem realizado na pequena cidade de Pauini, ela também tem ajudado crianças e jovens a sonharem com um futuro melhor. Bom, e agora vamos rever um quadro do revista que foi destaque no ano passado. Uma conversa com a consultora em organização Sheila Procopio, que vai ajudar a facilitar a vida de todos que desejam estar prontos para o sábado. Oi Leite, oi Suzane, tudo bem com vocês de casa? A partir de agora eu vou vir aqui ao Revista Novo Tempo para dar algumas dicas para você como você pode fazer para se organizar e estar pronta para o sábado. Como Adventistas do Sétimo Dia, nós guardamos o sábado de um pôr do sol ao outro. E precisamos estar prontas, precisamos nos organizar durante a semana para ter esse dia de descanso. Mas como que a gente faz isso numa sociedade tão acelerada, com tantas atribuições? Eu, por exemplo, sou mãe e é muito difícil. E foi aí que eu encontrei a Sheila Procopio, ela é consultora em organização, especializada em crianças e casa e ela vai dar algumas dicas para a gente por algumas semanas. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, Patrícia. Como que a gente faz para dar conta de tudo? Falta uma organização, uma rotina? Acho que esse é o caminho? As pessoas têm algo negativo com a palavra rotina, mas a rotina pode ser algo muito positivo. Se você souber estabelecer a sua rotina, que combine com o seu dia a dia, combine com os seus afazeres, ela pode ser algo que venha a somar no seu dia a dia, na sua vida. E ela pode ser muito positiva. Mas a gente tem um problema, a gente vai lá, coloca no papel, fala que a gente vai fazer segunda-feira isso, terça-feira aquilo, mas a gente nunca dá conta. Por quê? O que acontece? Primeiro é a falta de compromisso, às vezes você achar a procrastinação, você sempre achar que você pode fazer aquilo depois, né? Ah, eu não lavei a louça hoje, posso deixar depois. Então, se você for firme com você mesmo, não, eu tenho esse compromisso, eu vou cumprir esse compromisso. Então, você não vai sobrecarregar o seu dia a dia com esses afazeres. Por exemplo, se você tem a louça do café da manhã, se você deixar juntar com a louça do almoço e com a louça do café da tarde, você já tem um montante de louça muito maior. Então, você já tomou o café da manhã? Tem aquele compromisso de executar, vou lavar a louça aqui da manhã. E a mesma coisa no almoço e no jantar. Eu acho que não deixar somar, sabe? Sobrecarregar, ficar com coisas a mais. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas a rotina vai toda para a mulher, né? Como é que a gente faz para equilibrar isso, já que hoje a mulher trabalha? Como é que a gente faz? Eu acho que é importante que toda a família participe. As crianças, a gente pode fazer de uma forma lúdica. Pedir, pegar um cesto, uma caixa, falar, olha, agora é hora de todo mundo ajudar a mamãe. Então, vamos lá. Todo mundo recolhendo os brinquedos, tudo que estiver fora do local. E coloca o papai para participar também. Vai lá, marido, vamos lá, vamos nos ajudar aqui. Então, recolhe aquele sapato, a gravata, a pasta, deixa num local. Um único local, sabe? Como se fosse ali um local onde você conseguisse reunir todas aquelas coisas que estão espalhadas. E dali, então, você depois distribui cada uma no seu lugar. Deixar para fazer tudo num dia só, isso é um problema? Pode ser um problema. Eu, particularmente, não gosto porque eu acho que sobrecarrega. Você imagina você com uma casa com dois quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço. Você limpar toda essa casa em um único dia. Isso vai ficar, você vai sobrecarregar. E, provavelmente, você não vai fazer tão bem feito quanto se você fizesse apenas um ambiente. O que eu aconselho é que você faça um ambiente por dia e mantenha os outros ambientes. Então, segunda-feira é o dia de fazer a limpeza da cozinha. Você faz a limpeza pesada na cozinha e mantém os outros ambientes. Na terça-feira, você faz a limpeza pesada no quarto e mantém os outros ambientes. E assim sucessivamente. Então, chegando na sexta-feira, você vai ter todos os ambientes da sua casa limpos, né? E feito minuciosamente algum cômodo, pelo menos, durante a semana. E tem diferença para quem trabalha fora, para quem não trabalha, para quem tem filhos? Eu acredito que tenha diferença. Para quem tem filho, ainda é um trabalho um pouquinho maior, porque você tem que se preocupar com o dever de casa, com a questão de lanche, que isso também tem um planejamento que a gente pode comentar. E para quem, às vezes, só tem um esposo, ou para quem simplesmente é casada mesmo, né? Mas para quem fica em casa, você pode. Você tem o dia todo para você se organizar durante o dia. Para quem trabalha fora, você precisa de levantar um pouquinho mais cedo e dormir um pouquinho mais tarde. Talvez seja... Infelizmente, a sobrecarga... Tem uma sobrecarga, mas se você se planejar, eu acho que é uma forma de não ficar sobrecarregada. Exatamente. Mas, Sheila, tem aquelas mulheres que também contam com a ajuda de uma secretária do lar, uma faxineira a cada 15 dias. Como é que elas organizam essa rotina tendo uma outra pessoa? O problema não é ter alguém para ajudar. Isso pode ser positivo. A questão é você não deixar a pessoa ser a dona da casa. Você saber que você é a dona da sua casa. Você administra o seu lar, é importante que você saiba onde estão as suas coisas e você cuidar da sua casa e realmente transformar a sua casa em um lar. Nossa, quanta coisa a gente tem para aprender, né, Sheila? E quem tiver alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato com você? Ah, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, Sheila Procópio Organizer, e eu deixo lá a sua mensagem que eu tiro as dúvidas. Tá ok, então, muito obrigada. E você também pode mandar um e-mail para o Revista, revistaprodução.com. Deixe suas dúvidas e estejamos todos prontos para o sábado. É com vocês no estúdio. E a reprise do quadro continua na semana que vem. E o Revista fica por aqui, mas não deixe de visitar o nosso blog. Acesse novotempo.com.br jornalismo. Você também pode entrar nas nossas redes sociais facebook.com.br ntjornalismo e arroba ntjornalismo no Instagram. E ainda tem o site noticias.adventistas.org e news.adventist.org e revistadventista.com.br. Um bom final de semana para você, para você também. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais. Até lá. E aí Tchau, tchau.